Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as Sras. e Srs. Deputados, o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Ministro. Sr. Ministro, realmente reconhecemos o seu esforço e o do PS na medida de tentar querer alterar a realidade dos factos. O PSD não vai desvalorizar nada. O PSD viu todas as perspectivas e por isso mesmo vamos aos factos e os factos são os seguintes. O Sr. Ministro e o seu Ministério foi alertado pelo Tribunal de Contas em sede de auditoria para a ausência de monitorização possível após a escolha danosa de não prolongar a medida de reforço de crédito horário que gerou elevada contestação. Ainda assim, não reconhecendo os avisos do Tribunal de Contas, já em agosto deste ano, mantém a palavra de que a escolha das medidas a prolongar no Plano 23-24 Escola Mais foi baseada nos resultados de monitorização. No que concerne ao universo orçamental do programa, é com elevada preocupação que se lê que fica, como prometido, o princípio da transparência orçamental e não é possível apreciar o esforço financeiro efetuado. Conclusão executada, após em sede do contraditório, o Ministério voltar a frisar o alto empenho em controlo financeiro do Plano que o Tribunal de Contas mostra ser mentira. Para o Orçamento do Estado de 2024, a recuperação de aprendizagens já instou de ser uma prioridade na educação, apesar do lema de não deixar ninguém para trás na recuperação das aprendizagens e este foi um facto que ficou bem presente na conferência que há bem pouco tempo aqui realizamos. Para o PSD, a recuperação de aprendizagens não está terminada nem devidamente implementada, tendo por isso desenvolvido várias questões ao Ministério, bem como resoluções de recomendações. E assim, após estes factos, Sr. Ministro, deixamos-lhe algumas questões. Reconhece-se finalmente a validade e autoridade da auditoria do Tribunal de Contas quanto às prioridades pouco claras, a insuficiente afetação de recursos, o excessivo número de ações e a inexistência de metas e de indicadores predefinidos para efeitos de monitorização e avaliação. Reconhece-se finalmente o comprometimento do princípio da transparência orçamental ao longo da execução deste Plano? Qual foi, Sr. Ministro, o esforço financeiro empregue neste programa, discriminado pela execução de cada rúbrica? Como justifica a escolha das medidas a serem prolongadas no Plano 23-24 Escola Mais? E para terminar, em Portugal, a diferença real de aprendizagens entre os alunos que se encontram na faixa dos 15% mais ricos e 15% mais pobres é de dois anos. Dois anos de aprendizagem separam dois alunos apenas pela sua condição económica. Um em cada cinco alunos tem dificuldades de leitura no quarto ano. Sintomas de uma estratégia para a educação falhada ou, então, de falta de estratégia. Por isso, Sr. Ministro, o que tenho a dizer aos alunos que efetivamente ficaram para trás? Muito obrigada.